Os aniquilanos, comumente conhecidos como lords abissais, são uma poderosa espécie de demônio recrutada por Kil'jaeden para servir a legião ardente. Seu líder, o mais temido de todos, era Manoroth, o destruidor. Esses destruidores colossais servem como comandantes militares da legião. Eles são tão cruéis quanto poderosos, e se deleitam com a destruição de tudo que existe. Eles são conhecidos por usar carnes vil para varejar fontes de magia onde quer que elas sejam encontradas. Os aniquilandos nasceram do reino astral caótico conhecido como espiral etérea. Ao contrário dos senhores do medo, que preferiam se infiltrar e manipular as civilizações imortais, os lords abissais adotaram uma abordagem mais direta para conquistar os mundos, existindo apenas para brutalizar e torturar qualquer mortal que cruzasse seu caminho. O card retrata Mag Teridon, o antigo senhor de Terralem, que conquistou as ruínas da terra natal dos orcs, após sua destruição. Seu reinado foi encerrado com a chegada de Lydan Tempest Fúria, que tomou seu trono no Templo Negro para si mesmo. Mag Teridon teria mais um papel a desempenhar, e Lydan o aprisionou na Cidadela do Fogo do Inferno, deixando-o à mercê dos orcs. Posteriormente, um grupo de aventureiros entrou nas profundezas da cidadela, libertando e destruindo os senhores de Terralem. Lord Abissal, um lacaio épico de bruxo que custa 4 de mana status 5 barra 6 com um texto, Grito de Guerra, Caos e 5 de dano ao seu herói. A influenciabilidade, certamente, vem do sacrifício necessário para se evocar um demônio, que sempre pede algo em troca. Sua influência no meta é daqueles cards que até pouco sabem que existe. Apesar de seus status ótimos para o custo, tomar 5 de dano é um preço alto a se pagar. Lembrando outra carta de bruxa esquecida, o Guarda Vil, facilmente substituído por outro drop 4 melhor. Não há registro de decks consistentes que ele fez parte. Sua aparição no jogo foi somente por evocação aleatória ou às vezes usado na arena, mas mesmo assim não justifica seu uso. Afinal, hoje em dia ele pode ser facilmente removido do campo, e você ainda tomou 5 de dano. Ou seja, se em algum momento ele receber um buff, há uma esperança, do contrário, o Lord vai continuar no esquecimento. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de histórias de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí, obrigado por assistir o vídeo e até mais.